Boa noite a todos, eu sou o professor Marcelo Aineker Lamas, vice-diretor científico do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ. Nós estamos inaugurando hoje uma nova maneira, um novo canal de comunicação, de divulgação científica para fazer levar a todas as pessoas que nos seguem em todas as redes sociais, no Facebook e aqui no Instagram, informação científica de qualidade de uma maneira simples e que seja bastante importante para que num momento desses onde a gente se depara com uma falta completa de informação de qualidade, nós possamos cobrir essa lacuna de alguma maneira e ajudar as pessoas que tanto buscam o conhecimento, o saber em diferentes áreas. Então nós tivemos a ideia de criar esse canal, é um canal virtual e se chama Conversa com Ciência e para esse primeiro encontro, não é, nós não podíamos deixar de lado a pandemia, não é, que muito dessa nova modalidade de interação de pessoas se deve a essa pandemia, não é, nós estamos agora cada um aí nas nossas casas e com certeza adoraríamos estar em um auditório para poder interagir não só com o nosso convidado, mas também uns com os outros. Mas infelizmente isso ainda vai demorar algum tempo. Então, para essa conversa de hoje, eu queria convidar a minha querida amiga Clarissa, que deve estar entrando aqui na rede, a qualquer momento ela vai fazer essa solicitação e aí eu já já vou chamá-la aqui no vídeo para poder participar junto com a gente, só um minuto, porque tem muita gente mandando notícias, né? Então agora, achei a Clarissa aqui e em alguns segundos a nossa convidada vai estar aqui dividindo a tela com a gente, não é? Oi, boa noite. Olha aí a Clarissa, boa noite Clarissa. Boa noite Marcelo, boa noite a todo mundo. Então eu estou contando aqui para a nossa audiência, não é, que ainda estamos apenas alguns segundos aí no ar, né? Então está crescendo lá, eu estou vendo o número lá em cima crescendo e eu queria, eu estou dizendo para eles que é a primeira dessa série, né, de conversa com ciência, que é esse novo canal de comunicação que o Instituto de Biofísica imaginou para fazer levar informação de qualidade com pessoas que estão trabalhando nas diferentes áreas e não podia deixar de ser, não é, o momento pede que a gente fale de vírus. Não necessariamente do corona, né? Esse corona está muito falado, a gente pode falar dele, vamos ter que falar dele, não vamos poder fugir dele, não é? Mas nós vamos fazer um pouco uma retrospectiva ou talvez uma conversa daquela maneira que a gente imaginou, não é, Clarissa? Se esse é o nosso inimigo, a gente precisa conhecê-lo de uma maneira melhor, né? Afinal de contas, a gente não pode simplesmente olhar, ler as coisas que a gente vê, às vezes, aí nos meios de comunicação e achar que isso é a verdade absoluta. Então, antes da gente começar, eu queria apresentar você para os nossos espectadores, né, que já estamos chegando a 100 pessoas aí na sala. Muito obrigado pela presença de todos. A professora Clarissa Damaso, ela é bióloga e é a chefe atual do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. A professora Clarissa, ela é também membro da Organização Mundial de Saúde, participa de reuniões, de aconselhamento, de discussão de diferentes assuntos e é uma das maiores autoridades na nossa instituição e na UFRJ, talvez no Rio de Janeiro, em virologia. E por isso ela está aqui hoje, porque o assunto, não é, seriam os vírus os nossos inimigos? Então, a gente vai conversar um pouco, uma conversa leve com isso. O nome da Clarissa surgiu, foi quase uma unanimidade, quando a direção do Instituto imaginou quem deveria abrir essa série, não é? Porque a população está muito ávida por notícias, por informações, não é? Existe todo um monte de notícias falsas, principalmente nas redes sociais. A gente se depara com notícias de WhatsApp, que acabam virando verdadeiras teorias impressionantes, não é? E aqui a nossa ideia é trazer essa informação com base científica. O cunho científico vai ser a linha condutora do nosso trabalho aqui, enquanto apresentando essa entrevista, né? Então, para a Clarissa, eu e a Clarissa, nós somos amigos aí há muitos anos, então fica tranquilo. É até bom para mim também, porque acha que é só entrevistada que fica nervosa, não é não. A Clarissa está aí em uma série de lives, ela está realmente muito requisitada para conseguir uma brecha na agenda dela, foi um problema, mas ela hoje está aqui com a gente. Então, Clarissa, não tem como a gente fugir disso, né? A discussão, a gente está aqui hoje, eu estou aqui na minha casa, você na sua, e nós temos agora, nesse momento, 96 pessoas em casa também observando essa nossa entrevista. Como é que pode, Clarissa, uma coisinha tão miúda, tão pequena, não é? Mudar a vida do mundo todo, mudar os hábitos, mudar as relações entre as famílias. Como é que pode isso, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente ouve na imprensa e nas discussões de amigos, nas pessoas que são leigas, principalmente, né? É aquela coisa, ah, porque o vírus morre, tal necessidade. Ah, porque o vírus não aguenta isso. Ah, porque o vírus, esse ser vivo é do mal, né? Então, tem essas coisas assim. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é para a gente logo esclarecer isso de uma vez por todas para a nossa audiência. O vírus, ele é um ser vivo? Eu posso considerar o vírus um ser vivo? Então, Marcelo, primeiro tudo eu queria agradecer. Antes de eu começar a responder, eu só queria agradecer, fiquei super honrada com o convite e dar parabéns para você pela iniciativa. Eu acho que o Instituto, a UFRJ, enfim, gera um conhecimento. Então, tem que usar isso e a gente discutir com todo mundo, né? Acho que faz parte do nosso ser cientista, né? Então, e falar de vírus é uma coisa que eu adoro. Então, obviamente, aceito com o maior prazer, agradeço mesmo. Então, Marcelo, essa pergunta, se vírus é vivo ou não, na verdade é feita mais pelas pessoas que não trabalham com virologia do que com quem trabalha, quem é virologista. Talvez os virologistas da parte de evolução viral ainda discutam bastante isso. A gente, entre os colegas, não. Porque a gente acostumou com a maneira que vírus é, como ele se replica. Então, ele faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que, assim, muita gente acha que ele não é vivo porque ele realmente, fora de uma célula, ele não tem vida, né? Vida, assim, ele não replica, não multiplica, nem nada. Não deixa descendente, né? Exatamente. Ele fica inerte. A definição que a gente aprende na biologia, né? Exatamente. Porque ele não deixa descendente, ele não é um ser vivo. Ele fica inerte fora da célula. Mas, assim, bactérias também, algumas formas, poros, elas tudo bem, tem alguma atividade metabólica. Então, se a gente considerar que vírus não tem nenhuma atividade metabólica fora das células, mas, por exemplo, tem alguns que ainda tem, porque HIV, ele só matura fora da célula. Influenza também, depois que está fora da célula. Então, eu acho que essa definição, eu não vou te dar uma resposta correta. Eu acho que sim, porque se eu acreditasse que ele não está vivo, eu ia ter que acreditar que ele ressuscita. Porque depois que ele fica inerte, para entrar na célula, ele teria que ressuscitar. Então, como eu não acredito que ele ressuscita, eu prefiro acreditar que ele está vivo. Só que não há forma de vida inerte. Uma forma de vida que, talvez, eu acho que é porque a gente pensa em vida como a gente já estando no ápice do que é a definição de vida, né? Nós. A gente acha que ele pode, algumas pessoas acham que ele anda, que ele pode correr, que ele vem atrás da pessoa, né? Tem gente com medo de botar a cara para fora da janela. Ih, o Covid vai me pegar. E a coisa não é bem assim, né? Não, não é assim. Mas, assim, eu acho que a gente está num contínuo de evolução, em termos do que é vida. E essa divisão entre o que é vivo, com o vírus, então, isso é claro. O que é vivo, o que não é vivo, então, não tem. Então, eu não vou conseguir responder a quem está perguntando. Eu acho que cada virologista vai ter uma opinião diferente. Pegando esse gancho, Clarissa, muita gente também, nas nossas perguntas, perguntou para ver com você se é correto dizer que o vírus seria um parasita celular. Essa definição seria a correta. Intracelular, é. Intracelular, é. Porque já que ele não pode... Já que ele não pode sobreviver do lado de fora, ele tem que entrar na célula para fazer todas as suas proteínas, para se replicar, para fazer novas cópias, né? Ele sozinho lá fora... Ele é um parasita intracelular obrigatório, mas isso, por si só, não define vírus, porque você tem algumas bactérias que são parasitas intracelulares, né? Obrigatório. Então, isso, associado a outras características, define vírus. Mas, sim, com certeza, ele tem que ser um parasita intracelular obrigatório. Ele não... Ele depende totalmente... Uns dependem mais, outros menos, da célula hospedeira, mas todos em comum têm uma característica de que eles não produzem energia, eles não são geradores de energia, então eles têm que obter energia e tudo, então o metabolismo dele para ter, e precisa de energia gerada pela célula, e eles dependem do aparato de síntese de proteínas. Nenhum vírus sintetiza suas próprias proteínas. Então, esse, por enquanto, tem sido o limiar da gente definir que é vírus ou não é vírus. E na questão de parasitismo, existe todo um campo da biologia, né? Que estuda evolução celular e que estuda exatamente até mesmo relações simbióticas entre vírus e células, né? Sim. No nosso instituto, nós temos a professora Maria Cristina Mota, que estuda isso com grande maestria, né? Não com vírus, mas com bactéria simbiótica. Sim. É um tema bastante curioso, né? A coevolução das células, as organelas e esses organismos simbióticos, vírus e bactérias. Sim, sim. Tanto é que a gente tem vírus em todos os organismos vivos conhecidos, que já se pesquisou, você encontra um vírus. Até vírus tem vírus parasitando esse vírus. Então, você tem dentro de vírus gigantes, você tem os virófagos, né? Que parasitam esses vírus. Então, todos os organismos têm vírus. Agora, esse que eu falei, o grau, assim, varia muito e o vírus vai coevoluindo em relação à evolução do seu hospedeiro, coevoluindo com o seu hospedeiro. Então, por isso que, por exemplo, quem estuda vírus de plantas, normalmente entende muito de planta. Então, não tem como uma pessoa ser virologista de todas as áreas. Porque quem trabalha com vírus de bactéria tem que entender do organismo. São mundos diferentes, né, Clarice? São mundos totalmente diferentes. São 6.600 espécies de vírus, até hoje, classificadas, fora as que ainda estão em processo de. Então, assim, é como se você pegasse uma pessoa e falasse assim para ela, não, você tem que entender de todos os eucariotos, ou alguma coisa parecida, entendeu? Não tem como, é uma diversidade muito grande. E, Clarice, já que a gente está falando dessa estrutura, né, do vírus, dessa questão dele não ser, não conseguir atingir, não se dividir fora da célula, né, explica para a nossa audiência como que é a estrutura de um vírus. O que é um vírus, afinal? Assim, em curta definição, né, o que é um vírus? O vírus tem estrutura, uma estrutura, todos eles, uma estrutura bem simples comparado, por exemplo, com qualquer organismo celular, né, qualquer célula. Ele é bem simples. Então, ele é basicamente constituído de um ácido nucleico, que pode ser RNA ou DNA, e aí tem uma variabilidade grande, porque você tem de todos os tipos, fita simples, fita dupla, circular, linear, vários segmentos, um segmento só, tem vários sabores, a gosto do freguês. E esse ácido nucleico é envolto por uma capa proteica, que a gente chama de capsídeo, e o número de proteínas aí também varia de acordo com a complexidade do vírus. E alguns vírus ainda têm um envelope, outras pessoas chamam de membrana, lipoproteica, é o caso do coronavírus, por exemplo, ele tem uma membrana ou um envelope lipoproteico. Os lipídios são adquiridos da célula e as proteínas do envelope são proteínas sintetizadas pelo próprio vírus, usando o aparato celular, mas são codificadas pelo vírus, né. Então, essa é a estrutura básica que todo vírus segue. Então, tem famílias de vírus que são envelopados, como a gente chama, e tem famílias de vírus que não são envelopados. No caso do corona, ele seria envelopado. Envelopado. Por isso que a importância de lavar bem as mãos, né, pra você dissolver esse envelope dele... Sim, sim, isso é uma vantagem pra nós, ele ser envelopado, porque são vírus normalmente mais frágeis às condições fisico-químicas do ambiente. Então, diferente de vírus não envelopado, que normalmente são mais resistentes. Por exemplo, vírus da polio pode ficar em pH baixíssimo, muito tempo. Então, normalmente, vírus envelopado é mais... Isso no geral, né, ele é mais lábio. Você disse que ele pode ter DNA ou RNA, né? E que ele pode ter fita dupla e fita simples. Isso tem a ver com a infectividade dele, com a virulência desse vírus? Se ele vai ser mais perigoso, menos perigoso? Se ele é mais difícil da gente combater, mais fácil de combater? Não. Não tem nada a ver. Você poderia dar exemplos, assim, de vírus que são DNA e que são muito perigosos, e RNA que também são muito perigosos? Bom, RNA muito virulento, a gente está vendo um agora, né? Ebola, por exemplo. Vírus de... Estou falando só de vírus humanos, né, aqui. Falando de vírus que infectam humanos. E de DNA, varíola, né? É poxivírus que eu trabalho. Varíola é vírus de genoma DNA dupla fita, né? Então, são exemplos que a gente tem. Herpes é um vírus de DNA dupla fita, né? Então, adenovírus que está envolvido até com resfriados e tudo mais. Também, e outras coisas também. Conjuntivite, RNA dupla fita. Então, a gente tem uma variedade grande, né? De vírus dos dois lados, né? Chikungunya, RNA, dengue, DNA. A gente vai lá atrás, né? Desde quando o surgimento da vida da Terra, há bilhões de anos atrás. Quando as primeiras macromoléculas se formaram, né? E existem os primeiros registros de que tenham sido... As primeiras estruturas celulares tenham se formado ali, né? Teriam os vírus também se formado nessa época? Ou eles teriam se formado até antes por causa dessa simplicidade molecular, estrutural? O que a virologia pensa com relação a isso? Olha, eu não sei. Antes, não. Eu acho que está nesse meio desse mundo de RNA, né? Então, eu não sei te dizer em bilhões de anos. Eu não sei te dizer isso. E as teorias de como os vírus evoluem têm mudado bastante. Principalmente, eu acho que nos últimos cinco anos, ou mais um pouco, com a descoberta dos vírus gigantes e, assim, novas metodologias que a gente tem de investigar isso. Então, com análise filogenética, a descoberta dos vírus e relações entre eles. Então, isso tem mudado bastante. Mas, sim, os RNAs dos vírus surgiram, acredita-se, nessa época, né? Os vírus de genoma RNA. E, a partir daí, a gente acredita que, inclusive, os viroides, que são mais complexos ainda, são vírus que não têm proteínas. São classificados dentro da virologia, mas eles não têm proteína. Só são pequenos pedaços de RNA de menos de 400 pares de base. E infectam plantas, por exemplo, e causam doenças. E eles não codificam proteína nenhuma. São só ácidos nucleos. Então, a RNA, isso aí você acha que se relaciona diretamente com a época ainda, né? Com os primórdios. Com os primórdios, né? E daí, vem a evolução separada. Não há como você ter uma ideia de que os vírus todos evoluíram a partir de um único ramo. Isso não tem como, né? Essa foi uma pergunta que chegou muito para a gente. Se eles teriam evoluído junto ali, a partir daquelas primeiras telas, ou se tem uma coisa totalmente diferente, né? Não, é diferente, inclusive as teorias se é reducionista, se não é, se é de aquisição de novos genes. Isso aí vai separadamente sendo ao longo, né? Vamos dizer assim, trabalhado ao longo da evolução, tá? Então, é bem distinto até a gente chegar na composição que a gente tem agora, né? De vírus. E que está evoluindo, que está evoluindo, tá? Isso aí, eu acho que é uma coisa importante de todo mundo ter. A gente tem muita tendência, como homem, né? De achar que nós já chegamos no topo da evolução. E não chegamos. Nós temos a fórmula certa. É, exatamente. Não, na verdade, a pergunta hoje do seminário, essa pergunta que você fez, são os vírus inimigos? Eu acho que é a pergunta que todos os animais fazem em relação ao homem. São os homens nossos inimigos. É, nós que somos. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Os vírus são realmente a força motora da evolução. É o que está evoluindo de forma mais rápida e que a gente consegue detectar. Nessa simplicidade, Clarissa, quando que se tem, assim, registro dos primeiros vírus? Vamos dizer, existe um ramo da biologia, a paleontologia, né? Que estuda lá fósseis, estuda a questão da evolução. A virologia também tem. Tem a paleovirologia. Paleovirologia, né? Então, de quando que datam aí os primeiros... Uma pessoa fez uma pergunta que foi bastante curiosa. Se existiriam fósseis de dinossauros ou fragmentos, né? Ossos de dinossauros fossilizados com registros de vírus. Daria para fazer alguma análise para ver isso, né? Eu falei, não, vamos perguntar para a Clarissa. Então, vamos lá. O que eu sei, mas eu não vou te dizer que é certeza e eu não tenho, é na faixa de 1,5 bilhão de anos. Seria o que se estima a existência dos vírus. Em humanos, isso é possível? Uma detecção? Não como fóssil, porque isso está abaixo da resolução que a gente possa detectar. Não tem como. Então, os registros para se estudar vírus lá de trás, a partir de sequências de genomas, né? Então, e isso também é possível fazendo análise de relógio molecular, de filogenia com relógio molecular, através de elementos virais que a gente tem no nosso, por exemplo, se a gente pegar a gente humanos, né? E outros animais também tem, que a gente tem integrado do nosso genoma. Então, para a surpresa de muita gente, 8% do genoma humano é constituído de sequências virais. Então, não tem como você desprezar vírus. Ele faz parte da sua evolução. Se hoje nós somos placentários, é porque a gente tem esses elementos vindos de retrovírus, que, por exemplo, um deles codifica a cincitina, que é uma proteína importante para a formação do cincisotropoblasto. Então, é importante para nós, placentários. Já está integrado no genoma da gente. Sim, isso aí veio lá de trás, quando o retrovírus conseguiu infectar a linhagem germinativa, integrou e ficou, entendeu? Então, entre dessas sequências, né? Nos humanos, acha-se que esses elementos retrovirais humanos, que se chamam de erves com H, né? Eles já acham que eles entraram, então, fomos infectados por vírus, para eles poderem se integrar, há em torno de 550 milhões de anos. Então, isso data, pelo menos, para esses vírus, né? Então, para os outros, eu não sei. Aí, eu não sei. Mas tem umas coisas muito bacanas. Como é que a gente estuda isso se não tem fóssil, né? Por exemplo, tem um trabalho que saiu bacana, já tem um tempo, um pouco tempo, de vírus de vertebrados, saindo fazendo o metatranscritoma, né? Então, analisando os transcritos de peixes, répteis, anfíbios, vários desses bichos, e o que se detectou foram sequências de vírus que, até então, não sabia que infectavam répteis, peixes e anfíbios. E, né, de acordo com a evolução, eles estão mais para trás do que os vertebrados, então, quer dizer, os vertebrados mais atrás do que nós, mamíferos, e aí, quer dizer, eles estariam, esses vírus, então, são mais antigos do que se imaginava, porque são vírus de famílias que achavam que só infectariam mamíferos. Então, assim, tem isso tudo... Agora, com essa possibilidade, novas técnicas de sequenciamento e de análise filogenética, que é isso que eles chamam de paleovirologia, né? Assim, indo lá para trás, eu acho que a gente vai descobrir um bocado de coisa. E aí vai ficar mais interessante ainda. Com relação ao encontro, né, do homem com o vírus, qual é o dado que se tem, assim, mais antigo, vamos dizer? É quase que difícil da gente precisar isso, né? Levando em consideração toda a evolução, todos os ancestrais evolutivos que nós tivemos, com toda certeza, passaram por pandemias na época, né? Mas existem, né, Clarita, alguns relatos e algumas, por exemplo, pinturas egípcias, né? Aquelas máscaras egípcias mostrando algumas características que são de doenças causadas por vírus, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Então, esses são os registros de vírus que causam doença em humanos. Então, isso eu acho que é uma coisa para ficar bem claro. Aqueles que não causam uma doença aparente, simplesmente, esses não tem como a gente perceber, principalmente no passado, né? Então, baseado na história da medicina, é que a gente consegue ter noção desses vírus, né? Então, isso é uma coisa importante, porque isso também vem a ver com a pergunta que você perguntou se vírus são inimigos. A gente, olhando pela história da medicina, sim, que causa doença, né? Mas não é só... A gente só pensa nisso. Só pensa nisso. Que causa doença. Exatamente. Então, mas assim, dentro do universo de vírus, os outros a gente não consegue saber. Esses especificamente, que têm registros, datam mais ou menos de 1.500 anos antes de Cristo, ou 1.100 anos antes de Cristo, mais ou menos. A gente tem, realmente, tem hieroglifos egípcios, tá? E um é muito clássico, foi a capa da Science de 1983, eu acho, quando se sequenciou o primeiro vírus completo, que foi o genoma do vírus da polio, que é pequenininho. Hoje a gente faria isso em meia hora. Mas na época foi um grande feito com a capa da Science. E esse hieroglifo mostra um faraó que deve ter tido polio na infância, porque ele, claramente, teve paralisia flácida. O pé dele tem o que chama pé caído, porque ele fica, é claramente a formação óssea fica, porque é uma doença, então acaba você tendo um problema neuromuscular. Então, esse é um registro desse faraó. E o outro, que é um faraó cipta, não sei qual é o número, e o outro também, mais ou menos, da mesma época, é um registro de um faraó do Ramsés, qual, que eu não lembro, que aí essa é uma múmia. Quando você acarar a múmia, ela tinha umas marcas de pústulas, enfim, sugestivas de varíola. Mas, assim, há outras doenças que causam pústulas, né? Mas, enfim, então essa eu não daria certeza, né? Que é. E você falou, né, em algum momento que quem estuda uma determinada família, estuda aquela família, e já é um mundo, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente como é que é. Existe hoje um reino pra classificar os vírus? Que nem a gente tem o reino animal e vegetal, né? Então, você tem um reino pra agrupar os vírus? Eles são divididos em famílias? Como é que é essa divisão pra agrupar? E aonde que o coronavírus, que é o que todo mundo tá querendo saber, né? Onde é que ele se encontra localizado? Marcelo, isso aí é... Olha, isso tá... Outra live. É outra live. Não, isso tá evoluindo super rápido. Existe um comitê internacional de taxonomia viral, ICTV, e de dois anos pra cá, eles mudaram quase tudo. Até mais ou menos dois anos atrás, alguma coisa, a gente tinha quase todos os vírus abrigados em famílias, né, virais, e começaram, então, juntando alguns poucos vírus em algumas ordens, quer dizer, uma classificação hierarquicamente superior. Mas a maioria começava de família, gênero, espécie. E aí as cepas, subespécies embaixo, que isso aí o ICTV não dá conta, né? As subespécies e as cepas. De dois anos pra cá, eles já criaram, aliás, de um ano mais ou menos pra cá, eles criaram o primeiro que equivale mais ou menos a... Teve um probleminha aí no sinal com a Clarissa? Vamos ver. Voltou. Oi, voltou. Então, é, voltou. Eu te botei no 4G que aqui caiu o Wi-Fi. Então, o... Assim, eles criaram o que eles chamam de ReOM, que eu não sei exatamente o ReOM, o que que é, é mais ou menos domínio, equivale a domínio que é acima de reino, tá? Então, equivale a domínio. Então, criaram um domínio pra todos os vírus de genoma RNA, que é o riboviria, e depois eles criaram agora, em março deste ano, acho que tava todo mundo aí em casa, por conta das lives. Essa ninguém sabe, hein? Essa ninguém sabe, a live é que vai esclarecer agora. É, que essas criaram agora, em março, mais ou menos, entendeu? Acho que tá todo mundo em casa por causa da quarentena no mundo, e aí criaram uma série, mas assim, lotaram. Então, nós temos quatro desses domínios, né? Então, um pra vírus RNA e os outros pros vírus de genoma DNA, e vários aí, então aí tem fila, entendeu? Vários fila, depois vem embaixo, classes aí, ordens. Enfim, agora tá todo mundo classificado e poucos vírus órfãos, que estão só dentro de, das suas famílias, né? assim, e uns que nem tem família, são os órfãos mesmo. E quando a maioria das pessoas liga muito aqui, ah, isso aí é arbovírus, isso aí é flavivírus, né? Como é que isso se coloca? Qual é essa... Isso aí em relação à família. se refere a quê? Se refere a família, né? Não, no caso, arbovírus não, arbovírus é uma classificação epidemiológica, porque inclui vírus de diversas famílias, e o que eles têm em comum é o fato deles terem uma fase do ciclo replicativo deles, não os perderam artrópodo. Então, arbovírus vem de artrópodo-born virus, né? Então, os vírus que nasceram em artrópodos, então, junta, chikungunya é uma família, alfavírus, dengue é flavivírus, então, você tem outros, né? Que era antiga, bunha virida, que agora não é mais família, passou a ordem, mas são vírus diferentes, diferentes, que têm em comum isso. Da mesma forma que você tem robovírus, que são vírus nascidos em roedores, né? Então, esse quase não é muito conhecido para quem não é da área, mais os arbovírus. Mas, por exemplo, flavivírus se refere a vírus da família flavivirida, né? Então, aí vai, coronavírus se refere a vírus da família coronavirida. Então, são famílias de vírus diferentes. Ok. Dentro dessa questão, né, Clarice? Então, a gente tem aí o encontro do vírus com a espécie humana na forma que a gente conhece, né, a evolução aí da nossa, da raça humana, né? Então, a gente tem registro de que a gripe russa, né, que foi lá em 1860, teria sido a primeira grande, vamos dizer, catástrofe provocada. Acho que em 1890, Teria sido provocada por vírus, né? E depois disso, a gente veio observando alguns episódios também de anos em anos, né? Então, a gente teve a gripe espanhola, a gente tem o H1NU, a gente teve AIDS, né, que apareceu, a gente tem a chikungunya, a gente tem recentemente a zika, e agora aparece o coronavírus, né? Então, de quando em quando acontece uma explosão de um vírus desse desconhecido que atinge o nosso organismo e por não ter defesa, né, acaba sendo essa catástrofe que a gente está vendo. Eu queria que você falasse um pouco dessas grandes epidemias, Clarice, o que a gente pode comparar, né, o que está acontecendo agora no mundo que a gente está vivendo a história, né, a gente está passando por isso que vai estar nos livros médicos lá daqui a 100 anos, 200 anos, se a nossa raça chegar até lá, né? Então, a gente está vivendo um momento histórico, ninguém queria estar vivendo essa história, né, mas a gente está vivendo isso. Como é que a gente correlaciona isso que está acontecendo agora, com as outras grandes epidemias, Clarice? É, Marcelo, isso é uma pergunta interessante. E é que existe, né, essa correlação, Eu adoro, eu adoro a história das pandemias, são histórias fascinantes. Eu acho que uma coisa que tem que ficar muito claro é que vírus foram descobertos como vírus, né, como agentes infecciosos causadores de doença em 1892 a 98, eu considero mais 98. Então, por exemplo, essa gripe russa foi mais ou menos 1890, mais ou menos um pouco por aí. Então, veja bem, nessa época, não tem como a gente dizer que isso foi causado por influência, entendeu? Influência, o vírus influenza humano, influenza A, só foi descoberto em 1933. Então, mesmo com a gripe espanhola, não se tinha isolado o vírus. a história da virologia é muito recente, por isso que essas do passado, algumas a gente consegue realmente afirmar que são causadas por vírus e, para mim, a mais clássica é varíola e é o meu xodó, né, que é isso que eu trabalho. A varíola, uma pandemia que assolou a humanidade, ela alterou as casas reais, né, porque morriam os descendentes de uma casa real, então foram alterando na Europa todas as casas reais. Era uma epidemia que, além de tudo, ela estigmatizava por causa do rosto cheio de pústulas. Então, você imagina uma situação como a gente está tendo hoje e as pessoas cheias de pústulas no rosto. É mais dramático ainda até porque a taxa de letalidade é 30%. A gente está falando agora de 6, 7%. É 30%. Então, essas histórias das pandemias, vêm assolando a humanidade por muito tempo. Então, varíola, mesmo antes da descoberta do vírus, a gente pode dizer que era varíola, porque é muito característica do tipo a clínica, vamos dizer. Influenza, já tem outras coisas que poderiam ter sido junto. Mas os vírus foram descobertos no final do século XIX. E mesmo assim, só em 1933, quando o microscópio eletrônico foi inventado, é que se olhou e viu que é um particulado, não é um fluido. Por isso que é partícula viral, entendeu? O que a gente denomina. Porque ali, olhou e viu, não, ele tem uma morfologia direitinho, não é um fluido, uma aguinha. Entendeu? Então, assim, é tudo muito recente. A gente está falando de 1933. Então, tudo muito recente. Então, o impacto dessas pandemias na saúde humana é um negócio que você tem que levar em consideração, que não se sabia com quem você estava combatendo, como combater, como aquilo entrava no seu corpo, para que caminhos ele iria. Então, muito menos como tratar. Muito menos como tratar. Então, a gente tem essa quantidade de mortes gigantes no passado, muito em função do desconhecimento. Por isso, até, eu fico impressionada como, hoje em dia, a gente tem tanto conhecimento a mais, a gente nunca conheceu sobre um vírus tão rapidamente como a gente está conhecendo agora com o Sars-CoV-2. e a gente tem pessoas não acreditando em ciência. É isso que eu fico mais impressionada. Entendeu? Não, porque a pandemia, a gripe espanhola, que eu acho que foi a mais marcante do século passado. Que não era espanhola, né? Que não era espanhola, era a gripe americana. Ela veio em três ondas, três grandes ondas, que é o que a gente acha que, de repente, pode acontecer com coisa em ondas também. Então, você tem as grandes ondas. A primeira nem matou, tanto assim como as outras duas. Mas são as enfermeiras e tudo mais, coitados, os guardas na rua, usavam a máscara aqui embaixo do nariz, porque eles não tinham ideia como é que o vírus entrava, como é que era a patogênese desse vírus. E hoje a gente sabe, explica, 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 e tem gente ainda usando máscara aqui, na rua. Hoje, né? Pleno 2020. Então, assim, eu acho que a gente tem lições importantíssimas para ter aprendido e teria que aprender para essa próxima, né? E a gente tem também, Marcelo, o descaso do homem com os sinais que a natureza vem dando. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Você vê ebola. Ebola, ele assolou, desde 1970 e poucos, ele assola a África. Febre de laça é pior ainda. Mas só quando você teve ebola em 2014, 2016, beirando a costa oeste da África e ameaçando ocidentalizar, é que o homem se tocou que aquilo ali poderia virar uma pandemia. Entendeu? E aí a gente... Você estava lá localizado e deixaram quieto, né? Deixaram quieto. E olha, desde 1970 está o ebola comendo lá na África. Entendeu? E você não vê movimento das pessoas para combater, para estudar. Você vê focos isolados, mas sem financiamento não dá para as pessoas fazerem pesquisas, né? Então, assim... Mas faziam para ebola como potencial arma biológica, mas não para salvar o pessoal da África. Entendeu? Então, assim... Inclusive, um dos fármacos, né? Que é usado para ebola está sendo testado agora, né? É, porque não funcionou para ebola quando fez ensaios. Não funcionou? Não funcionou. Na prática, não funcionou. Né? É. O rendemos e vir. Então, assim... E agora está... É, a história das grandes pandemias sempre tem a ver com a ação do homem e o conhecimento dele e o quanto ele pode intervir e ele quer intervir a tempo. Entendeu? Sempre tem. Essas lições deveriam ter sido já aprendidas há muito tempo. Para a influência, eu acho que a gente está muito mais bem organizado em termos de vigilância e combate do que para outras pandemias, né? Outras viroses, é. Potencialmente pandêmica, né? Naquela época, era mais complicado, né? O trânsito entre os países, entre as populações. Não era como é hoje, né? Que a gente vê aquele mapa de movimentação aérea, né? Nos continentes. A gente fica doido. Como é? Aquelas bolinhas amarelas, cada uma é um voo diferente. A pessoa acorda hoje na China, janta em Paris, né? Toma café aqui no Rio de Janeiro. Enfim. E vai, né? Vem para o carnaval. É. É que você vê só. É que você vê só. O preço que a gente paga pela... A gente tem os benefícios todos, né? Da globalização, do mundo integrado. E a gente também paga o preço. O bônus e o ônus. Tem o bônus e o ônus. Então, tem coisas que a gente não precisava fazer, né? As alterações climáticas, invadir as florestas, assim, aquele... Aquela coisa lá, muito... Essa era uma da pergunta, né? A gente tem essa pergunta aqui. A espécie humana é muito responsável pela degradação do nosso ambiente, do nosso planeta, né? E isso, como você está dizendo, tem muito a ver, não é? A entrada em ambientes que antes o homem não ia. Então, você tem o vírus lá no ciclo silvestre, não é isso? E quando começa o desmatamento, vai entrando para dentro da floresta para fazer pasto, para fazer qualquer outra coisa, acaba entrando em contato com esses hospedeiros silvestres, né? E se interpõe no ciclo e aí, pronto, está lançada a bomba relógio, né? Você tem duas coisas aí acontecendo. Você tem isso. Por exemplo, isso aí que você falou é clássico da febre amarela. A febre amarela é mantida num ciclo silvestre, tá? E o contato com o homem lá faz ele ser infectado. E o pior, se você começar a acabar com a floresta, o vírus vai chegando, né? E você pode passar para o mosquito urbano, os aedes, que é o que a gente já teve até 1947 aqui no Brasil, e voltar à febre amarela urbana. A diferença da febre amarela urbana para a febre amarela silvestre não tem diferença no vírus. Não há mutação, não há nada. É diferente do que aconteceu com o coronavírus. Não é um evento de spillover. É simplesmente um evento de troca de mosquito. Mas o vírus é o mesmo, exatamente o mesmo. Agora, o que aconteceu... Ele mudou de companhia aérea, ele, né? Exatamente. Parou de... Exatamente. Exatamente. Ele trocou de companhia aérea. Agora, o... Do coronavírus... Não, o coronavírus é um evento que a gente chama de spillover, que é o que acontece, por exemplo, com a ebola. Aconteceu na Austrália, com o vírus rendra, com o vírus nipa na Malásia e também, eu acho que é Singapura, outro país lá da Ásia, que é o vírus que circula... HIV, lá no começo do século passado, que é um vírus que circula numa população de animais silvestre. No caso, tirando HIV, que era chimpanzés, a gente tem os outros, né? Foram em morcegos, todos os outros que eu citei, né? Ebola, tudo em morcegos. E você tem, por eventos, que aí tem mutação, recombinação e tudo, ele consegue se infectar, se adaptar a infectar o homem. Mas isso só acontece se o homem tiver contato com esses animais, né? E pode ser que esse evento, por exemplo, no caso de coronavírus, a gente não sabe quantas vezes houve essa tentativa de spillover, vamos botar assim, tentativa pelo vírus, que não é bem assim, né? E simplesmente não deu em nada. Isso não é um mecanismo fácil. Isso não acontece com uma mutação, nem nada. Isso acontece, alterações que vão mudando e pode ser que ele até faça spillover para o homem, mas não consiga se estabelecer, não transmita para outro humano e morre ali. O sistema imune debela ele ali. Debela e ele não consegue passar para outro, entendeu? Ele não foi muito bem adaptado, a infecção pode ser branda, nem se percebeu, por exemplo. Esse virou uma máquina, é. Entendeu? Esse foi. Agora, quantas... Ele não veio assim... Tentativas, né? Só se a gente encontrar no morcego algo muito parecido. O que se tem no morcego, agora encontrados os vírus que já tem sequenciado de morcego e até do pangolim, não mostram que esses sejam os ancestrais reais desse coronavírus atual. Quer dizer, ancestral real, que eu quero dizer o último ancestral comum. Eles estão na linhagem, vieram de vírus de morcego e vieram de uma parte do pangolim. Mas, assim, o quanto já teve de troca entre eles e a adaptação, se tem um hospedeiro intermediário, aí isso não se sabe. Isso aí tem que ser investigado para se tentar prevenir, entendeu? Porque aquilo voltando do que a gente estava falando, Marcelo, de investimento em ciência, já no passado, pouco tempo atrás, os pesquisadores fizeram trabalhos maravilhosos, isolando o vírus de morcego e mostrando que ele tinha o potencial de infectar a célula humana no laboratório. Isso não quer dizer que ele gerasse a doença que gerou, nem era parecido com esse vírus agora. Mas isso mostra que você tem esse potencial de spillover. E esses programas foram sumariamente cortados os recursos. Então, assim, se não se investe nisso, a gente tem aqui a floresta amazônica, com uma série de animais, um homem entrando. Então, assim, tem que se investir nisso. É prevenção. E a necessidade, né? Também, por exemplo, essa questão dos hábitos alimentares, né? Que aí dizem que alguém lá na China comeu um morcego, porque o morcego faz parte da dieta deles, o pangolim também. Você não acredita nisso? Não. Isso não é bom. Aquela mistura de mercado. A gente pode até falar depois disso. Influência. Não deve ser nada bom mesmo. O influenza já é uma outra maneira como ele gera esses influências pandêmicos, como foi a gripe suína, né? Que chamam de 2009 e as outras gripes. Mas tem a ver com esses mercados de animais vivos. Sim, essa misturada de animais vivos não dá certo. Com o homem ali, aquilo tudo muvucado por metro quadrado, não dá certo. Não dá certo mesmo. Eu não acredito que este agora tenha vindo da coisa de comer o morcego. Entendeu? Eu não acredito. Eu acho que isso aí veio de criação, o contato das pessoas. Não acho, pelas evidências, nem parece que foi aquele mercado mesmo agora o real. Porque teve gente que nem teve contato com o mercado e pegou. E pegou. Entendeu? Então, assim, esse é o que eu não acredito. E você tinha dito que o morcego, numa conversa que a gente teve logo no início, o morcego tem pelo menos outros 30 vírus parecidos com o corona, desse tipo de corona, mas não o Sarkov 2, e que estão ali também esperando uma mutaçãozinha, um conjunto de mutações para virar outra bomba relógio para a gente, né? Fala um pouquinho disso para a gente. É, você tem. Morcego é uma coisa curiosa, né? Agora, não é qualquer morcego, viu? Os vírus infectam determinadas espécies de morcego e não é assim, ah, qualquer morcego vai ter coronavírus daquela espécie, não. Mas já se viu isso. Essa pessoa, essa pesquisadora que foi cortada sumariamente, os pesquisadores, cortada sumariamente os grandes dele para investigar isso, são pessoas que trabalham com isso, fazendo rastreamento e descobrindo vírus em morcego. E a ideia toda é bem essa, qual é o potencial para fazer spillover? Agora, fazer spillover não é um evento assim, ah, do nada, um morceguinho só com um viruzinho, não. Você tem que ter uma densidade de vírus replicando naquele hospedeiro, no morcego, você tem que ter uma densidade populacional do animal na região, você tem que ter o homem entrando, o contato íntimo, você tem que ter a ideia de que o seu sistema imune não vai barrar aquela infecção, então você tem uma série de gargalos nesse evento de spillover. Então, não é uma coisa assim, ah, uma entrou ali e já pegou o vírus novo, não, entendeu? Mas morcego tem, agora, porque morcego é o que a gente chama de reservatório, porque ele não, ele passa em colome um pouco a esses vírus, ele não morre da doença, então ele é um reservatório. Agora, por que morcego? Saiu um trabalho interessante há pouco tempo, mostrando que o sistema, a resposta imune inata do morcego, ele é permissiva à replicação do vírus, mas não tanto a ponto do morcego morrer, então ela faz um balanço, ela é bem equilibrada, o vírus vive bem, não maravilhosamente, como ele, por exemplo, no caso do SARS, com a magente, mas também é o suficiente para ele se manter, entendeu? Então tem uma coisa interessante no morcego. Não sei, gente, tem que... Isso também já vai em cima de uma outra pergunta, que algumas pessoas tinham dúvida, é que uma mutação num vírus é sempre para o lado ruim? Não, você está me dizendo aí que até ele chegar nesse ponto de estar causando essa pandemia, devem ter havido outras tentativas e isso não resultou em nada, né? Mutação acontece em todo ciclo replicativo, principalmente de vírus de genoma RNA, não é o caso dos coronavírus, né? Porque eles têm um sistema de correção por uma exonuclease que, no final das contas, lembra o que acontece com os vírus de genoma DNA, porque a DNA polimerase que replica o genoma dos vírus tem um sistema de correção, né? Tem uma atividade corretora. E nos vírus de genoma RNA, excetuando os coronavírus, a taxa de introdução de mutação é alta, porque a RNA polimerase não corrige. Mas em corona tem outros sistemas de introdução de mutação, mas não pela RNA polimerase, mas não é alta a taxa de mutação. O vírus não mudou muito do começo, lá de dezembro para cá. Então, essa ideia de que a mutação vai criar logo um monstro, isso não existe para vírus, isso faz parte do vírus ser vírus. Ele ser vírus é isso, é ele mutar, tem a introdução de mutação na população de vírus a cada ciclo de replicação. E muitas dessas mutações simplesmente são eliminadas porque abaixam o que a gente chama do fitness do vírus, ou seja, a adaptabilidade dele ao hospedeiro baixa e aquela mutação não fixa no genoma, ou seja, se perde. também muitas são mutações que não geram nenhuma alteração biológica para o vírus, nenhuma. Para a gente é interessante estudar essas mutações como está estudando no coronavírus, não é para ele ficou mais virulento, não, não tem nada até agora mostrando isso. O interessante é porque a gente consegue analisando essas mutações nos vários genomas traçar a origem dos vírus, de onde eles vieram, veio o vírus da Europa, veio o vírus, entendeu? Lá de Seattle, por exemplo, tem um vírus que é bem característico, fez esse tipo perfeito fundador lá, vindo da China. Então, assim, isso que é interessante, se pode fazer até o momento com isso, entendeu? Mas as mutações são coisas normais, você precisa ter um conjunto de mutação e estudos para mostrar que aquilo alterou a virulência. Uma das pessoas perguntou isso, quanto ele já mutou desde a China até agora essa nossa realidade que na verdade é o que você está dizendo. Muito pouco, umas 20 alterações. 20 alterações, é lei. E tem aquela história, né, Clarissa? Para o vírus também, ele matar o hospedeiro, ele está se matando, né? Acho que a tendência... Isso é outra coisa. Para mim, é outra coisa, esse vírus, para quê? É óbvio que ele não pensa, eu estou botando aqui inteligência no vírus, ele não pensa, mas assim, para que ele precisa ficar mais virulento? Sério? Não basta, não? Não é nem... Não é nem... É interessante, você vê só, o Sars-CoV, que era mais letal, o Sars antigo, de 2003, era mais letal, ele tinha uma taxa de vitalidade maior, e o seguinte, ele tinha uma transmissibilidade muito menor, porque a pessoa ficava tão caída que ela ia para o hospital, ela não fica zanzando por aí. Um dos grandes problemas desse vírus agora, e que está todo mundo querendo entender, é porque ele tem um que a gente chama de shedding, que é essa excreção de vírus pelo organismo, muito alta, e em cerca de dois dias antes de apresentar qualquer sintoma. Então, a pessoa está ótima e botando o vírus aos montes para fora. E mesmo quando ela começa a ficar doente, principalmente aqui no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, ninguém nunca teve a cultura de usar máscaras. Todo mundo continua indo para o trabalho, não é? Todo mundo continua. Agora não, porque nós estamos em quarentena, mas não é o normal. Todo mundo resfriado continua indo para o trabalho, continua indo em casa. O máximo que vira para você é que não vou dar dois beijinhos, não, porque eu estou gripada. Mas continua falando na tua cara, como se não adiantasse nada. É verdade. É verdade. Todo mundo só não quer dar dois beijinhos. mais. Então, assim, isso acontece com esse coronavírus. Esse é o grande problema. Então, assim, se tornar mais virulento, não necessariamente é uma grande vantagem do ponto de vista do vírus, se ele raciocinasse, obviamente. Mas o tema da biologia dele não é. Com toda a tecnologia, Clarissa, que tem hoje disponível nos laboratórios, em biologia molecular, em virologia, um, vamos dizer, um laboratório a serviço de um sujeito do mal, um líder maquiavélico. Ele poderia contratar a professora Clarissa e a equipe dela para fazer um vírus altamente infectivo? Por que eu estou te perguntando isso? É uma das coisas polêmicas aí da nossa pandemia, né? O vírus é chinês, o vírus foi criado na China em laboratório com motivos econômicos para destruir a economia mundial? Enfim, esse papo que até hoje a gente ouve isso ser falado, né? E a gente queria saber, ele é um vírus criado em laboratório, uma engenharia genética a serviço do mal, ou ele é apenas o fruto de uma mutação ou de um conjunto de mutações que fez com que isso acontecesse? E uma segunda pergunta em cima disso, Clarissa. Existe algum marcador, existe algum tipo de sinal, de rastro que os pesquisadores conseguem detectar para dizer, ó, esse vírus aqui foi manipulado em laboratório, ele não é um vírus natural? É exatamente isso, é exatamente isso. O que acontece? São duas perguntas. A primeira, se um pesquisador maquiavélico ou um líder maquiavélico contratasse para fazer um vírus? Sim, pode. Isso é chamar arma biológica. Hoje em dia é feita por biologia sintética. Você poderia fazer arma biológica natural, por exemplo, varíola é um vírus que ele ainda existe guardado em dois laboratórios de segurança máxima e que é considerado uma arma biológica. E outra coisa, você sintetizar do nada hoje em dia é possível porque a gente tem sintetizadores, né, de pedaços hoje em dia cada vez maiores, a gente está chegando, pode fazer 30 mil pares de base seguidos, é só dar a formulinha e fazer. Não é só isso porque alguns vírus são proibidos. Os laboratórios têm uma regra, a OMS, por exemplo, proíbe a refazer o vírus da varíola e se você manda sintetizar, o cara bloqueia, eu já tive isso, de não que eu quisesse fazer varíola, mas eu queria fazer um pequeno fragmento sem pares de base porque é permitido para diagnóstico e o laboratório me disse assim, não proibido porque isso é sequência do vírus da varíola. Então, é bom saber que eles estão de olho, mas era permitido no caso, né, poderia ser feito e foi, acabou sendo feito. Mas, enfim, voltando ao caso, então, os pesquisadores, assim, um líder querer contratar e pedir alguém para fazer, isso pode. Enfim, esse não é o ponto, isso pode. Pode, quer dizer, isso é possível hoje em dia. Este vírus particular, ele não foi e existe uma série de razões para isso. Primeiro porque a gente tem uma série de evidências que ele veio da natureza. Essas evidências são, por exemplo, ele é um vírus que ele é parecido com o SARS antigo, mas ele não é igual ao SARS antigo. Ele tem várias mudanças, alterações, a gente pode chamar isso de mutação, não queria chamar, mas são alterações diferentes, nucleotíneos, ao longo do genoma. Se alguém fosse criar um vírus, potencialmente, para ter esse dano ao homem, por que ele inseria essas alterações ao longo do genoma sem saber o que ia acontecer? Como é que ele ia prever que essas alterações não iam esculhambar com o vírus dele? Então, isso é uma evidência de que, claramente, não existe ninguém inteligente o suficiente, não há conhecimento hoje em dia suficiente para saber que ali eu posso alterar e para que fazer se dá esse trabalho? Era mais fácil fazer um igualzinho ao SARS e introduzir alguma coisa que tornasse mais virulento. E não foi o caso. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que quando você faz um engenheiro um vírus no laboratório, você sintetiza um vírus no laboratório, você tem que usar um backbone de outros vírus. Você tem que usar um... Não vai do nada, só se fosse por biologia sintética. Mas você tem que usar outro vírus para modificar. Um arcabouço de um outro vírus conhecido. Um arcabouço. E o que você faz, na hora que você faz essas mudanças, aquilo deixa marcas no genoma, que você vai perceber. Entendeu? Então, você percebe isso e isso fica visível para quem está analisando a sequência. Então, esse é outro ponto. E a outra coisa, esse vírus Sarkov, ele tem uma sequência de reconhecimento de furina, da protease furina, que não existe no Sarkov antigo, só nesse 2. Então, assim, e não tem nenhum dos outros, tem. E esse sítio de furina não é, pela predição de funcionamento dele, não é o ideal, o que cortaria com a melhor... Entendeu? A furina teria a maior... Agora perdi o nome. Mas ela não teria a maior especificidade, não teria a maior taxa de ligação à furina. Reconhecimento por furina. Então, por que alguém se dá um trabalho de fazer um vírus desse todo também e colocar um sítio meia boca de furina? Entendeu? Ele é um sítio de furina, mas não é o ideal. Então, tem umas coisas assim que você olhando ao longo do genoma e os pesquisadores que estão analisando isso, isso claramente não é. Então, eu vi isso de um outro pesquisador e achei muito interessante. Você tem contra os... a favor dele ser natural 300 evidências. Ao favor dele ser engenheirado em laboratório, zero de evidência. Então, a gente é cientista, a gente vai onde tem essas evidências. Então, eu vou ficar com o natural. É onde a gente tem as evidências científicas. Ele pode ter sido um descuido lá no laboratório de Wuhan, ele pode ter sido aquilo que também tem dito as pessoas, que alguém lá, algum dos funcionários se contaminou e não teve cuidado ou ficou quieto, e aí saiu e acabou levando o vírus para o lado de fora. Essa possibilidade, não, essa possibilidade, novamente, com esse vírus eu não acredito, essa possibilidade existe, é acidente de laboratório, vamos dizer assim, isso pode acontecer. Eu não acredito nesse, porque o laboratório que trabalhava com o vírus, com o vírus de morcebo, desses vírus, é um laboratório altamente conceituado, a pesquisadora, a chefe, é uma pessoa extremamente conceituada e nenhum dos membros do laboratório ficou doente. Então, assim, não tem nada, pelo menos que a gente saiba, que possa indicar que tenha havido um escape dali, do vírus. Como você falou, o vírus não tem perna, ele não ia sair por ali e ia infectar outro, ia ter que começar um foco ali dentro, na instituição, você está entendendo? No local onde a pessoa trabalha. Então, eu não acredito, não acredito não. Eu acho que a gente tem que botar energias em tentar identificar os parentes mais próximos desse vírus, porque o parente mais próximo dele, que ainda não passou para o homem, tem uma chance alta de passar. Entendeu? O parente mais próximo dele antes, o esqueleto de vírus, o vírus que tem a combinação mais próxima, está na natureza. Então, o que a gente tem que fazer é tentar identificar isso. Já tentar. Exatamente. Em vez de cortar a pesquisa, exatamente. Investir em vacina, investir em antivirais, eu acho que a gente tem que ser mais proativo e mais produtivo do que ficar pensando em teoria da conspiração. Olha só, nós temos um detalhe, aqui nas lives do Instagram, a gente tem que acabar com uma hora, porque senão a gente não tem a gravação disso tudo que a gente falou até agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live para a gente ter o registro gravado, que vai ser depois disponibilizado em todas as nossas mídias, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e até mesmo aqui no Instagram e aí alguma pessoa pode depois olhar isso. E nós vamos abrir imediatamente depois, assim que eu encerrar, eu já vou entrar de novo em outra live e aí vocês que estão aí com a gente até agora, nós já tivemos um pico aqui de em torno de 150 pessoas na sala, eu vou convidar vocês para a parte final, que é quando a Clarissa vai dizer para a gente se os vírus são ou não são nossos inimigos e também para a gente encaminhar para ela algumas perguntas que chegaram ao longo da apresentação e ao longo da semana. Está certo? Então, vamos fazer um intervalo só para a gente garantir o vídeo. Eu já estou falando demais, vou acabar perdendo o vídeo ali porque eu estou com o timer aqui me dando a cola aqui atrás. Perde não, perde não. Não perco não. E aí eu conto com a volta de vocês logo em seguida é só o tempo da gente desligar e retornar, está certo? Até aqui, muito obrigado pela audiência de todos e já voltamos, hein? Muito bem, viu? Foi mais rápido até do que eu imaginava, mas por enquanto vamos deixar o pessoal chegar porque agora nós ganhamos mais uma hora, né? Então temos mais uma hora de conversa, está uma conversa muito gostosa, muito boa. Temos algumas perguntas aqui já. Minha amiga Luísa Hoffmann acaba de entrar na sala. Um beijo para a Luísa. E tivemos aí a presença do diretor que está presente até agora, meu amigo Bruno Dias. Também temos a presença do diretor de gestão do Instituto de Biofísica, professor Ronaldo Mohana. Meu amigo Rodrigo Bisagio, minha amiga Daniele Bisagio. Enfim, temos pessoas de universidades de todo o Brasil. Eu pude detectar pelos nomes aqui, Espírito Santo, Bahia, lá Rio Grande do Norte, nossos amigos em Pernambuco, na Federal de Pernambuco. Temos também a Universidade de Santa Catarina, temos Paraná. Então, acho que isso é uma das grandes coisas, né? Dessa nova modalidade da gente poder conversar e poder trazer pessoas com toda essa bagagem, para que possam colaborar aqui com a gente e deixar cada vez mais informação de qualidade para que a gente possa esclarecer nossas dúvidas, ter bagagem para poder discutir com as pessoas de maneira apropriada e lembrar de uma coisa, não acreditar em coisas, às vezes em sites, em coisas meio desconfiadas, pessoas que não assinam posts, que não assinam mensagens, vídeos, não é? A gente tem tanta, agora, em um clique, em uma busca, em um search, você consegue encontrar coisas tão importantes, não é? Então, essa é a coisa mais importante nesse momento, é saber aonde buscar essas informações, tá? Não sei se Clarissa já está online, e se tiver Clarissa, me pede a entrada aí, porque todo mundo entrou aqui e eu acabei não vendo se você pediu outros. Acho que a Clarissa não entrou ainda. a Clarissa está sendo chamada. Oi, voltei. Pronto, voltamos. Eu já tinha pedido, você não me viu. É, não, porque conforme os comentários vão subindo, isso aí é outra, a gente estava conversando isso, né, Clarissa? Algumas pessoas falaram, ah, Marcelo, desabilita os comentários, porque fica passando no rosto da pessoa que está sendo entrevistada. É verdade. Estou tentando ficar entre os corações e os comentários. Fica abaixo dos corações, que aí é uma questão de amor, né, de paixão, essas letras podem machucar. Estão aqui, passando pelo meu cabelo. Isso. Então, a gente já tem aqui, poxa, eu agradeço a todos aí a volta, né, normalmente quando dá um intervalo, o pessoal levanta, vai embora, né, na auditória. Aqui não, aqui o pessoal não tem o que fazer, que o Corona está lá fora, vai pegar todo mundo. Então, o pessoal está voltando aqui com grande audiência que a gente estreia aqui a nossa coluna. Então, Clarissa, vamos dar continuidade. Uma, a gente estava falando, então, dessa, de toda essa questão, né, do Corona, se ele foi criado em laboratório, se não foi, você estava explicando que existem pistas lá no, tanto no genoma, né, quanto no próprio, na análise dele, da partícula, né, seriam como se fossem cicatrizes, né, algumas marcas que o pesquisador consegue olhar e identificar isso, né. Sim, sim. E aí, eu queria te perguntar, a gente tem um grande número de biólogos aqui assistindo, né, pessoas ligadas a área de biologia. Sim, já vi, minhas ex-alunas estão todas, já vi algumas. Beijo para todas. Tem uma galera aí do Instituto de Biologia que a gente recebe com grande carinho, né, e algumas das pessoas fazem aquelas perguntas, né, Clarissa? As grandes populações, existem grandes populações começam a disputar alimento, disputar lugar, e já foi dito isso com relação ao Corona, né, que você teria lá na China quase 2 bilhões de pessoas, né, de habitantes, e que aí a própria evolução, a própria seleção natural trata de dar um ajuste, né, é aquele motorista de ônibus que dá uma freada quando o ônibus está cheio para ajeitar todo mundo lá dentro, não é? Então, de quando em quando aparece uma epidemia dessa para varrer aqueles mais, menos capacitados, né, os mais velhos, os doentes, e de alguma maneira contribuir para acelerar a seleção natural, como é que você encara isso? Você acha que tem isso também? E uma outra pergunta que chegou para a gente é se aconteceriam essas pandemias também em animais, né? Então, pensando em pensando em culturas, né, de animais, bovinos, ovinos, caprinos, que a gente tem aí em frangos, não é? Existe esse tipo de problema veterinário, vamos dizer assim, de saúde veterinária? Olha, Marcelo, eu acho assim que essas pandemias e epidemias não vêm para, vamos dizer assim, limar ou fazer o papel da seleção natural, porque, veja bem, eu acho que a gente anda, falando isso, a gente anda muito próximo de um conceito muito perigoso, que é o conceito da eugenia, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado ao tratar, porque não é uma questão de seleção natural no caso da espécie humana. Existe um, como a gente falou, um descuido do homem de entrar e alterar o meio ambiente, como está alterando com as alterações climáticas, apesar que tem pessoas que não acreditam nisso, não sei porquê, porque é muito evidente o que está acontecendo, e tem o homem entrando no ambiente e as coisas estão acontecendo no ambiente, o vírus estava lá replicando no morcego, enfim, da mesma forma que a gente tem herpes vírus e o nosso herpes é letal para macacos e as pessoas ainda insistem em dar comida que come na boca do macaco na floresta do Tijuca e a gente teve aquela mão de morte aqui há um tempo atrás de macacos por aqui. Então, assim, eu não acho que isso foi uma seleção natural para eliminar os macacos mais fracos. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala disso para a gente não entrar por um outro conceito que pode cair ao gosto de alguns de que isso é natural e é isso mesmo vamos eliminar os menos adaptados, vamos colocar assim. A gente chegou num ponto de evolução não no sentido de evolução mas de andamento da nós como humanos onde a gente já fez tantas intervenções na nossa saúde que eu não acho que esse é o jeito agora vamos deixar todo mundo morrer e sobra quem se adaptou melhor. Não, isso não é verdade. Nós já temos tantas ferramentas, já estamos intervindo há tanto tempo por que a gente agora não vai intervir? Só se for conveniente para quem for que isso não aconteça. No caso não seria nem a ação nossa em resposta a isso mas seria o fato de surgir aparecer um vírus. É óbvio que a tentativa nossa vai ser de se preservar de tentar manter. Exatamente. A gente tem condições para isso. A gente já tem conhecimento de vacinas mas a gente tem informação de tecnologia para isso. Não é para a gente desprezar. O surgimento de vírus isso é natural. Isso é natural. Esse é um vírus que circulava lá em morcegos ou não passou pelo pangolim como o pangolim entrou na história não está tão mas acredita até o momento que isso seja um vírus recombinante porque ele tem um pedacinho que só tem no pangolim e assim isso não acredito que isso as grandes pandemias vêm para isso a ira dos deuses eu não acredito nisso eu acho que são fenômenos naturais que estão acontecendo isso faz parte do mundo ser mundo e a gente tem que arcar com algumas consequências que a gente teve não estou dizendo que a gente merece isso não são escolhas que a gente foi fazendo a gente está no mundo onde a gente está suscetível a isso e a gente tem armas para combater e os alertas estão vindo olha só nós tivemos alertas incríveis porque assim não é o primeiro coronavírus eu acho que quando se enfrentou a Sars Marcelo eu acho que isso pode ter caído como um tapa na cara das pessoas porque até então os vírus coronavírus que infectavam humanos eram resfriados bobinhos mal dava um mal estar um pouco maior uma quase pneumonia no caso de um deles mas assim bobinhos aí veio a Sars na cara do homem se investiu muito pouco a partir daí em ciência por quê? porque achou que não ia ocidentalizar ficou lá na China morreu desapareceu ninguém tem mais Sars acabou veio em 2013 a MERS que é a síndrome respiratória grave do Oriente Médio como o hospedeiro intermediário é um dromedário fica por ali o vírus fica por ali não ocidentalizou ninguém investiu em vacina em antivirais agora veio esse e esse pegou o mundo todo quer dizer eu acho que os vírus tem direito e aí eu vou tirar minha sardinha aí porque eu gosto deles eles tem direito a vida isso quem disse na verdade foi o Jonas Salk em 1900 e sei lá quanto depois que ele inventou em 1955 ele desenvolveu a vacina da Salk a Salk contra a polio mas depois disso numa entrevista eu vi ele disse isso só vocês querem direito a vida então assim todos os vírus tem isso isso é uma troca da mesma forma que a gente está acabando com algumas espécies animais e aí por isso nós somos naturalmente a seleção natural do mico leão da ararinha e de todos os outros bichos não então isso faz parte do universo os animais que você me perguntou sim os animais são são suscetíveis e aí só uma ressalva no caso da gente contra os animais a gente faz como ser pensante então a gente tem como raciocinar e tomar nossas decisões então tem uma diferença para o resto do mundo animal ou dos outros organismos quando a gente pensa agora dos outros organismos sim a gripe está para dizer é isso aí você tem os vírus a gripe o vírus influenza de aves quando ele por exemplo pode passar para o porco quando ele passa para aves porque o vírus de aves e o reservatório são aves aquáticas quando ele passa para outras aves não aquáticas por exemplo galinhas e tudo mais são assim milhões de galinhas que você tem que matar para não não deixar aquele vírus circulando por ali e poder fazer aí sim a entrada no homem a mesma coisa quando vem para porcos sim esse vírus que eu citei antes o Nipa vírus lá na Malásia e na eu acho que Singapura não sei agora se Tailândia estou confundindo qual dos dois mas assim quando na Indonésia eu não estou agora lembrando de onde ele mas enfim é por ali é por ali ele é um vírus que ele fez o spillover a partir de morcegos gigantes são chamados de flying foxes são tamanho de um urubu gigantes então são enormes os morcegos e eles passam infectam porcos e é uma matança generalizada porque depois quem sofre também as consequências o homem os tratadores dos porcos e tudo mais então assim a gente tem uma quantidade enorme também de infecções animais que são e até na área agrícola que é um carro-chefe da nossa economia a gente tem aí pragas que são vegetais febre afetosa ninguém nem quer ouvir falar aqui no Brasil é um problema a gente aqui é país livre em alguns estados a gente tem aquelas classificações por estado mas assim sim a gente tem a peste suína africana está acabando com porcos na Ásia Europa voltando entendeu é um negócio então sim tem sim Clarissa e com essa variabilidade toda a gente já fica imaginando que isso realmente é complicado pro organismo e lembrar que é nós também somos um mosaico de heranças genéticas dos nossos antepassados e nenhum de nós é igual ao outro então as respostas e aí pra tudo isso a gente tem aí um novo campo da medicina surgindo que é a medicina individualizada personalizada personalizada então a gente tem essa situação de resposta vale também pro coronavírus como a gente já viu aí já sabe a maioria das pessoas vai ter uma gripe vai ter alguns sintomas não vai precisar ir ao posto médico mas outras vão piorar e aí vem a pergunta de algumas pessoas com tanta tecnologia com tanta gente estudando né Clarissa por que que até hoje a gente não tem pras doenças virais um remédio ou um grupo de remédio como a gente tem os antibióticos pras bactérias qual que é o paralelo que a gente pode fazer ou qual que é o limitante pra que a gente não tenha pelo menos antibiótico a gente tem várias classes aí a gente ouve né ah esse é de última geração o cara vai tomar lá na quando tá depois de uma cirurgia quando tá num ambiente de UTI toma aquele antibiótico lá daquela nova fórmula mas existem os antibióticos clássicos que muito bem resolvem pequenas infecções não é e pra vírus você não tem isso você até tem alguns remédios agora hoje em dia o desenvolvimento permite com que por exemplo pessoas com AIDS né tenham uma vida normal e antigamente não era assim antigamente há 20 anos atrás então eu queria ouvir de você isso Clarissa qual que é esse tipo por que que é tão difícil né ó a gente pode são coisas a gente elucubrar vamos dizer o que que acontece eu acho que existe uma diversidade muito maior no mundo vírus do que no mundo bactéria em termos de mecanismo enzimas que replicam mas aí poderia se a gente pensar em antibióticos por classes de vírus né e já tem alguns né como você botou os antirretrovirais você tem os que inibem hepatite C e etc mas eu acho que uma coisa que demorou muito a gente buscar fármacos específicos para vírus e desenvolver antivirais muito talvez seja pelo negligenciar doenças virais você tem por exemplo muita gente acha que muito comum não eu só estou com resfriado e você nem normalmente não faz nem um exame um diagnóstico para saber qual vírus de resfriado que você tem você não sabe se você teve rinovírus se você teve adeno se você teve o que metapneema o que que é que você teve normalmente você não faz nenhum exame diagnóstico para isso você fica com resfriado e acabou às vezes um pouco mais grave tive uma gripe e pronto aí veio a pandemia depois a gente teve do H1N1 tudo e aí você teve o Tamiflu entrando bem mas aquilo leva um nível de hospitalização incrível e mortes por H1N1 então eu acho que nas doenças que acabam afetando o homem de uma forma muito grave está se tentando para as outras nem tanto enquanto que para bactérias você tem um sistema conservado mas que você tem para infecções mais brandas você pode tratar com antibiótico e para infecções mais graves que podem tirar a vida eu não sei talvez um microbiologista esteja me matando aqui que eu estou falando posso estar falando uma besteira danada aí eu não sei mas é uma impressão que eu tenho e fora o fato que o tratamento na clínica é diferente o vírus tem uma estava até conversando com o Rafael ontem no grupo dos professores o vírus durante a infecção Rafael Linder eles tem realmente uma janela muito curta principalmente os vírus que causam infecção aguda ou pelo menos um quadro agudo clássico como é o caso do corona é o caso de ebola ebola a pessoa pode morrer de 6 a 9 dias então assim você tem que ter uma janela de tratamento então muitas vezes chega na clínica não funciona mas talvez porque a janela não ficou adequada quando desenvolvem fármaco então eu acho que isso que é mais difícil mas assim eu acho que o ponto chave é a grande diversidade talvez se fármacos que pegassem e você não tem uma proteína que seja ela única conservada para vírus de genoma RNA você até poderia pensar na RNA polimerase RNA dependente que ela é é algo que conservar todos os vírus de genoma RNA vão ter que sintetizar senão ele não sobrevive porque a célula não fornece essa enzima para ele então talvez para vírus de genoma RNA tivesse um se fosse um fármaco para esse para esse daí mas é mais difícil mesmo não é simples se tivesse e talvez isso a gente fala muito do legado da pandemia se é que a gente pode chamar assim se vai despertar algum tipo de iniciativa da indústria farmacêutica dos governos para desenvolver e para talvez trabalhar junto com os virologistas para agrupar essas famílias como você disse e tentar desenvolver pelo menos para não sair do zero já ter alguma coisa adiantada para caso seja preciso que a gente sabe que o tempo para desenvolvimento de um fármaco é muito grande e esse é o tema das nossas próximas lives e você tem uma coisa você tem que ainda por cima pegar uma classe que você desenvolve e você tirar o efeito citotóxico completo intracelular é claro que também um antibiótico mesmo bactéria não replicando dentro da célula você não quer que ele mate as células humanas mas você fica com poucos alvos virais vamos dizer assim alguns poucos alvos virais porque o vírus utiliza muito da maquinaria celular você já tem essa restrição você tem para ir para antibiótico quando faz a citotoxicidade também é importante porque mesmo ele estando fora você precisa não quer que mate a célula humana mas você tem uma série de outras restrições e também desenvolvimento de resistência que também é outro problema mas isso também sim é um problema muito com bactérias a gente sabe aí disso é a Aline que está assistindo está falando aqui os alvos dos antibióticos são muito diferentes do que a gente tem na nossa vida beijo Aline Aline então não vale a pergunta isso aí foi combinado Clarissa apesar de tudo isso existe uma estimativa que uma pessoa em média ela contrai por volta de 10 infecções virais por ano que ela detecta que a gente está sabendo eu não sei de onde você tira esse número eu tirei esse número de uma outra uma outra entrevista mas de uma entrevista com o virologista falando isso não foi do Whatsapp nem foi do da Wikipedia também não foi mas existe uma uma estimativa né grosso modo que a gente está sujeito a umas como dizemos 10 resfriados por ano não sei acho que até menos mas o tempo todo a gente está em contato com o vírus né é encontro com o vírus é muito mais os encontros se vai respirar na infecção e isso mostra para a gente que a gente aprendeu a ser a se relacionar com esses outros vírus que já causam algum tipo de resfriado uma gripe uma infecção né alguma coisa que vai causar uma patologia na gente isso vai acontecer com o coronavírus a gente vai ele vai entrar nesse rol de entidades causadoras de doenças esporádicas na população ao longo dos tempos hoje a gente viu a entrevista do diretor da Organização Mundial de Saúde ele dizendo que o coronavírus não vai nunca mais ser debelado ele vai continuar na terra para sempre a partir de algum estudo que eles detectaram isso eu vi a entrevista dele pela manhã então eu queria ouvir de você o que você acha como é que isso vai ser eu acho que ele vai ficar ele vai acabar entrando no equilíbrio com a gente como outros vírus já entraram entendeu você vê que se hoje ele se hoje ele causa esse quadro grave em sei lá 2% 3% 5% dos infectados a tendência é que isso diminua ainda mais ao longo dos anos e que ele vai causar uma gripe vai causar uma tosse vai causar uma febre mas a gente vai conseguir lidar com ele você acha que a gente evolui para isso pode pode a gente poderia ter a sorte pra caramba de acontecer com ele o que aconteceu com o Sars que sumiu o Sars desapareceu sumiu mas o Sars tinha essa coisa ele era extremamente letal mas ele debilitava demais o organismo então ele ficava muito restrito aos organismos que estavam ali eu acho que uma coisa que seria interessante seria a gente ver as pessoas que tiveram Sars como é que elas se elas foram infectadas agora pelo novo coronavírus como é que foi a infecção mas são poucos parece que é na faixa de menos de 10 mil pessoas então não é não é muita coisa pra gente tirar um dado uma amostra muito né assim mas eu acho que sim a vírus por exemplo a gente pegar no caso de influenza o H3N2 que foi se eu não me engano da gripe asiática ou da Coreia não lembro foi uma dessas da década de 60 por aí ele tá até hoje circulando entre a gente então eu acredito que ele possa se ele não desaparecer como esse ele vai ficar eu acredito que ele ainda vai causar outras ondas fortes na gente na população humana mas depois acaba entrando num equilíbrio é claro que não tô falando aí da gente ter uma intervenção outra coisa é a gente ter uma intervenção com uma super vacina potente né e um antiviral potente que acabe eu não acredito mas porque como eu falei ele tem um problema da janela quando a pessoa percebe que tá doente que é aí que ela vai tomar o antiviral e aí ela já tá doente então você vai ter um pouco de doença mas o antiviral pode mitigar essa situação ou você tem uma vacina e ela já transmitiu também né como você disse então o antiviral não é pra acabar com o vírus é pra reduzir esses efeitos e a vacina sim é que é a possibilidade de a gente acabar com o vírus extinguir com ela é uma vacina eficiente que eu espero que todo mundo faça adesão não tem essa coisa desses grupos antiváxicos que não façam adesão já chegando aqui na nossa pauta na parte final Clarissa é a grande questão dessa live né os vírus eles são sempre causadores de algum mal ou a gente você já disse no início que graças a alguns vírus a gente evoluiu né e algumas partes do nosso genoma hoje são genomas de origem viral né e indo pro lado nosso da pesquisa da biotecnologia da né do desenvolvimento de novos fármacos das vacinas como que os vírus que são né esses esses seres tão odiados hoje pela população né em geral como que eles podem entrar pro nosso exército e jogar no nosso time como é que a gente pode usar essa particularidade dos vírus a biologia deles pro nosso favor o que que você pode dizer pra nossa audiência tem ó tem um monte de coisa bacana sendo feita né na área de biotecnologia tem não só com vírus que infectam humanos mas a gente tem com fagos né que infectam bactérias tentando eliminar essas bactérias que estão envolvidas no problema de petróleo e tudo mais é isso é uma coisa que tem sido feita tem exemplos muito bacanas na área de vírus oncolíticos são vírus que vão o nome tá dizendo né oncolíticos vão lisar células tumorais tumorais então isso é muito bacana isso é um campo que tá desenvolvendo muito com poxivírus isso tem vários exemplos por aí mas tem uns bem bacanas que eu gosto sempre de dar até em sala de aula eu falo desses que é um vírus mixoma que é um vírus poxivírus de coelho que infecta só coelhos e o bacana interessante é que ele sempre foi estudado por alguns poucos grupos de poxivírus né de uma forma a entender toda a biologia desse mixoma então sabem tudo como é que ele evade tudo não né mas a gente sabe pra caramba desse vírus como é que ele evade a resposta imune do hospedeiro ele tem respostas tem proteínas super bacanas pra impedir a portose tudo começou a ser descoberto nessa área em poxivírus com esse vírus de coelho e depois passou pro homem eu sempre penso isso foi feito porque foi até fora financiado que aqui ninguém ia financiar a gente pra estudar um vírus que só afeta coelho e o coelho brasileiro nem morre dele o austral outros da Europa morrem mas o coelho nem é um forte nosso aqui né não tem não nada nem dá bola mas muito interessante que quando colocaram esse vírus ele não infecta células humanas mas quando colocaram esse vírus em contato com células humanas tumorais o que viram é que ele acabava com essas células e quanto maior o nível de AKT costurelado melhor ainda entendeu pra acabar com essas células então aí ele replica nessas células ele consegue invadir né e acaba com essas células então hoje em dia tá desviado muito pra isso quer dizer ele ainda continua estudando a biologia básica desse vírus mas muito estudando esse lado desse vírus como vírus oncolítico então você vê só um vírus que de repente ninguém ia dar bola ninguém ia investir na pesquisa básica ele já quase quando chega pra trás usar com o vírus oncolítico foi ótimo porque você conhecia toda a biologia base dele entendeu porque houve investimento em ciência mesmo em pesquisa básica de um vírus que ah pra que eu quero estudar esse negócio desse vírus aí que infecta coelho nem o coelho brasileiro morre mas é muito bacana porque você mostra que se você tivesse arsenal de base de conhecimento científico em qualquer área fica muito mais fácil depois adiante né exatamente se você investe em formação de pessoal em pessoas qualificadas em conhecimento base quando um problema surge você desvia rapidamente né porque o pesquisador sabe fazer isso tem saída pra aquela situação é então eu acho isso vírus não são nossos inimigos isso aí é um olhar muito pela história da medicina como eu falei com você e o que a gente vê de doença é a pontinha do iceberg para a maioria dos vírus a grande maioria na base do iceberg lá embaixo tá abaixo da superfície né de infecções aliás de contato com vírus que não gera infecções nenhuma foi o que você perguntou a gente tem tantas infecções por ano só que se a gente fosse conseguir contabilizar o número de contatos com vírus por ano seria infinitamente maior mas a gente não tem e depois a gente tem uma outra camada do iceberg que são as infecções mais brandas muito poucas assintomáticas ou brandas as moderadas as graves aí é que a gente começa as moderadas e graves a gente começa a ver acima da linha do mar do nível do mar e lá na pontinha do iceberg tá a morte então o que a gente vê e que chama a nossa atenção se você pegar polio essa pontinha do iceberg é 1% então cada um em 100 morre morre não mas tem polio paralítica que a gente vê aquele quadro de polio o resto tem que ser uma sintomática quase então assim o que a gente tem embaixo disso é o que a gente não vê aparente não chama atenção então a gente tem contatos inúmeros com o vírus é enorme o contato que a gente tem e o quanto a gente consegue desenvolver a doença chegar a uma doença grave ou não aí depende de vários fatores do hospedeiro como você falou nós não somos iguais cada um tem uma biologia suas defesas estão de um jeito atuam e tem os caminhos que o vírus entra no nosso corpo por exemplo os vírus que entram pelo trato respiratório vão encontrar células diferentes esse conjunto de vírus que está infectando a gente porque a gente não é infectado por um vírus é um conjunto de vírus eles são ligeiramente diferentes entre si então pode ser que um num tipo celular de um órgão se dê melhor do que o outro e isso é o acaso são eventos estocásticos o processo de patogênese no vírus é um processo estocástico então assim isso é o acaso vai surgindo e essa combinação de fatores do hospedeiro e do vírus dão essa nuance que a gente tem essa gradação de casos não aparentes moderados assintomáticos moderados e gravíssimos poucos vírus vão direto para o topo por exemplo você não tem varíola assintomática não existe varíola assintomática infectou é bola assintomática isso aí é um pouco discutido por causa de um trabalho mas um trabalho só que mostrou também não raiva também raiva é considerada um vírus 100% letal tirando se você não fizer nenhuma intervenção você morre então poucos vírus vão lá para cima do topo então é um processo que na verdade a infecção viral é um processo altamente ineficiente se você pensar desse jeito fugir da pergunta né fugir da pergunta não se os vírus eram alguns é porque eu gosto de falar de vírus o Giovanni Torpelotti está lembrando aqui o uso de vírus para doenças genéticas já estão sendo utilizados vetores virais vetores virais você tem aí um abraço para o Giovanni que está lá nos Estados Unidos e está assistindo aí nossa live o pessoal do nosso instituto tem isso faz então você tem você tem vírus você tem vírus exatamente com terapia para o câncer para outras terapias doenças monogenéticas principalmente são as mais que tem mais esse tipo de alvo então é sim vírus pode ser usado ao nosso favor e pode ajudar a gente muito né Clarissa já ajuda muito como vetores de expressão para a gente estudar proteínas grupos nossos lá o professor Ronaldo Mohana a professora Eleonora uma série de pesquisadores que estudam proteínas isolam proteínas precisam aumentar a quantidade dessas proteínas na célula para poder estudá-las de maneira apropriada fazem uso de vírus né colocam o gene dessa proteína para ser expresso por um vetor viral esse vírus infecta voltou eu perdi um bocado que se falou eu estou falando que para alguns pesquisadores que a gente conhece que precisam estudar precisam de grande quantidade de proteína precisam fazer as células expressar mais cópias daquela proteína e utilizam aí de vetores virais para isso né claro agora a própria reprogramação né de células tronco para o uso de células tronco na terapia com o Sendai né que é um kit comercial usa um vírus né para poder introduzir os genes de pluripotência nas células de adultos e fazer com que a célula volte a ter um comportamento embrionário né e possa ser utilizado no caso Sendai paramixo paramixo vírus é já tem um aqui que está achando o vírus um amigo já pena que não vai poder chamar como é que é o nome dele o Alexandre o Alexandre pena que tu não vai poder chamar o vírus para tomar uma porque né não vai dar a gente sai quase lá isolamento social mas assim a gente tem por exemplo o vírus agora ajudando a própria covid-19 porque o o vírus o SARS-CoV-2 é um vírus para se trabalhar em nível 3 de segurança é um vírus que você não pode trabalhar em nível 2 de segurança uma das maneiras que se pode trabalhar pelo menos com uma parte da infecção que é a entrada é fazer esses vírus pseudotipados ou lentivírus ou vírus de estomatite vesicular VSV que é um rabdovírus onde você faz esse vírus como se fosse um cavalo de troia né entra na célula esse vírus só que as proteínas de superfície de envelope são do COVID do SARS-CoV-1 então você consegue estudar o efeito desse dessa proteína na entrada spike por exemplo entendeu então isso é bem bacana é uma maneira de você não trabalhar em nível 3 para avaliar a entrada do vírus então tem coisas que dá para a gente começar a fazer não dá para estudar a infecção viral como um todo mas ele está ajudando outros vírus estão ajudando agora a gente por exemplo estudar o SARS-CoV-2 e o próprio vírus né Clarissa atenuado o próprio vírus morto ele serve de ajuda para a gente criar anticorpos e aí desenvolver vacinas algumas usam essa estratégia né e a gente tem aí uma eficiência e o Brasil a gente sempre gosta de botar o Brasil para baixo mas o Brasil é um dos países se não o país que tem a melhor cartela vacinal a melhor cobertura vacinal e programa vacinal de todos os outros né de todos os países é uma coisa do mundo a carteira de vacinação de graça é isso mesmo então e aí Clarissa já chegando aqui nas nossas perguntas né toda infecção viral causa uma doença não foi aquilo que eu expliquei do conceito de iceberg a grande maioria do contato vírus homem não causa doença não a gente nem vai perceber não vai entrar ele vai até se multiplicar ali vai fazer as cópias dele vai usar a nossa vai fazer ser barrado antes a gente vai ver isso quando fizer uma sorologia da população para uma determinada infecção a gente fizer um estudo sorológico você vê quantas pessoas na verdade foram infectadas e quantas realmente manifestaram algum sintoma isso vai variar de vírus para vírus tem uma pergunta aqui da minha amiga Patrícia Guedes mando um abraço para ela como os vírus se encontram os tecidos onde eles se replicam alguns vírus tem uma particularidade eles gostam de determinados locais no organismo eles tem um tropismo por células do sistema nervoso ou por células cardíacas musculares enfim como é que ele como é que é isso o que determina essa o tropismo do vírus o tropismo de qualquer vírus é determinado basicamente por dois fatores primeiro a célula tem que ter receptores para esse vírus entrar então esse é um fator importantíssimo porque sem o receptor ele não encontra ele não adere à célula não absorve como a gente diz e não faz a entrada na célula mas só ter receptor não justifica o tropismo de um vírus por exemplo influenza usa como receptor ácido ciálico tem na superfície de tudo quanto é célula do nosso corpo e ele não replica em todas as células então isso a gente isso é um ponto que é o fato dele ter receptores isso a gente chama essa característica de susceptibilidade da célula outra característica que a célula tem que ter para ser infectada é permissividade que pode ser que pareça em português a mesma coisa em virologia são duas características diferentes susceptibilidade ela ter receptor permissividade ela ter condições intracelulares que permitem a boa replicação do vírus e essas condições intracelulares aí você pode botar num saco de gato um monte de coisa você pode ter algumas enzimas que são expressas nessa célula mais que o vírus precisa ele pode ser os fatores da imunidade inata que não são ativados reconhecimento de dupla fita de RNA o sistema de interferon que é meio meia boca vamos dizer assim não funciona muito bem então o vírus consegue replicar melhor enfim várias proteases importantes para o vírus então são condições intracelulares para o vírus replicar tendo esse conjunto as células é bem permissiva e ela tem os receptores de entrada é suscetível o vírus vai ter tropismo por aí então basicamente é isso é outra pergunta que a gente tem é o que que determina causar ou não causar a doença é um pouco disso tudo que você já falou né a reação da gente é a questão da nossa complexidade imunológica não é a resposta que cada um vai ter né e a gente teve uma pergunta aqui no nosso chat aqui do nosso live não está me ouvindo? não agora repete agora parou pode falar Clarita tem uma pessoa fez uma pergunta aqui no chat ela quer saber se existe já algum estudo que mostra alguma predisposição genética ou étnica pelo covid pelo corona pelo SARS-CoV-2 existe isso ou não? não não existe o que está tendo são iniciativas em várias partes do mundo de grupos tentando pegar justamente isso marcadores genéticos humanos que possam dar alguma pista para a gente disso tem um grupo na Rockefeller do Jean-Lohan Casanova é um pesquisador francês que mora nos Estados Unidos né é um cara muito bacana e tem um trabalho maravilhoso com isso então ele já identificou diversos marcadores genéticos né para várias doenças não só virais mas também por fungos por outros e ele está num consórcio agora muito grande com pesquisadores do NIA de ter uma página aberta para outros pesquisadores aderirem ao consórcio é muito bacana isso tentando fazer esse mapeamento geral porque aí você pode de repente até a questão de fármacos você atuar em alvos que você não conhecia mas até o momento não tem resultado não tem nada né não é tem uma pergunta aqui que de certa maneira a gente já abordou né por que que a gente precisa todo ano tomar vacina para gripe e por causa por que que quando então essa é uma pergunta né mas eu estou tentando grupar aqui né seria por causa das mutações né vamos deixar você falar isso mas aí a dúvida é por que então que quando H1N1 apareceu ela foi logo uma pandemia uma epidemia acho que ela não chegou a ser na verdade foi uma pandemia acabou sendo uma pandemia porque aí são duas coisas diferentes a gente tem os influências que circulam sazonalmente no mundo então todo o período de inverno você tem os influências que circulam por aqui e circulam no hemisfério norte no inverno de lá então a vacina é feita para esses vírus né e eles mutam a cada ano a gente não sabe exatamente qual vírus que vai circular no inverno do ano que vem há um sistema de vigilância mundial nós temos os laboratórios de referência aqui no Brasil o laboratório da Marilda por exemplo na Fiocruz que agora é um laboratório de referência para coronavírus é um laboratório de referência para influência de se saber o que está circulando neste ano para fazer a previsão do que vai circular do ano que vem isso é enviado para a OMS para os centros existem laboratórios no mundo onde isso aí é congregado e se estabelece quais são as cepas para as quais vão fazer vacina quais são as influenza para as quais vão se fazer vacinas para o ano seguinte então a vacina do hemisfério norte é uma feita no tempo e para o hemisfério sul é outra então para a gente aqui a vacina é definida liberada em setembro para que em abril a gente comece normalmente em maio já tomar a vacina aqui então isso é uma previsão do que vai acontecer com base nesse verificação esse rastreamento do que está circulando no ano anterior esses são os vírus sazonais e eles vão mutando pequenas mutações justamente como eu falei por causa dos erros da RNA polimerase que vão acumulando e tudo mais agora o H1N1 ele surgiu por um outro mecanismo ele surgiu por um mecanismo de rearranjo antigênico que a gente chama porque influenza tem uma particularidade que outros vírus até tem também mas influenza isso é bem marcante que o genoma dele é composto por oito segmentos ele não é uma fita única de RNA são oito segmentos de RNA como se fosse cromossoma milhões de aspas tá gente a gente não chama cromossoma são segmentos e o que acontece é que quando você tem dois influenzas por exemplo diferentes infectando uma mesma célula eles replicam na hora de montar o vírus você pode ter um vírus novo sendo montado com o segmento do vírus A que infectou e o outro segmento do vírus B isso faz um embaralhamento de carros e isso é pior ainda quando acontece daí vem os mercados de animais vivos isso é pior ainda quando acontece no porco porque o influenza de aves não replica normalmente no humanos porque a gente tem uma diferença na ligação do ácido ciálico a gente usa ligação alfa 2,6 e o influenza de aves usam nas células de aves o alfa 2,3 então o influenza de aves não replica normalmente em humanos mas ele replica no porco porque o porco tem os dois tipos de ácido ciálico então ele vai receber tanto vírus humano quanto vírus por exemplo de aves e aí faz esse embaralhamento pior ainda porque é um vírus mais diferente ainda de aves entendeu então você vai ficar com esse embaralhamento faz um vírus novo e assim a história do H1N1 são milhões de embaralhamentos de porco homem aves várias vezes surgiu um vírus no porco totalmente diferente como agora o coronavírus que o nosso corpo nunca tinha visto e aí normalmente surgem assim que surgem os vírus os influências pandêmicos gripe asiática gripe da Coreia deve ter o mesmo que teve que ter acontecido obviamente na gripe espanhola e agora a última nossa que foi a gripe suína de 2009 que surgiu no México então México e Sul Estados Unidos é a mesma coisa então esses pandêmicos causam estrago a vacina não vai proteger porque esse vírus não existia para a vacina só que por que foi fácil na época do influenza foi fácil porque já se sabia como fazer uma vacina para a influenza então em seis meses basicamente da mesma forma que se faz com o vírus sazonal se fez a vacina para o H1N1 então mais ou menos com seis meses a gente já tinha seis meses ou pouco mais a gente já tinha vacina para H1N1 e é o vírus que está circulando até hoje essa é uma questão que você tinha perguntado o que vai acontecer com o corona é um vírus que circula até hoje ele é perigoso ainda é o número de hospitalizações é mas não foi como foi na época do H1N1 em 2009 e a gente tem vacina entendeu então não é para as pessoas darem bobeira é para um tanto é que se você olhar a vacina se você olhar a constituição da vacina atual está assim H1N1 PDM09 que é pandemia de 09 então é o vírus da pandemia de 09 para o qual a gente tem vacina então é por isso que surgem esses vírus pandêmicos e é por isso que esses mercados de animais vivos são um perigo você faz ali isso não é recombinação é rearranjo vírus novo chegando a gente chegando a uma vacina para a corona para esse Sarkov 2 ele entra nessa confecção de uma vacina viral geral para gripe geral ou ele vai ter uma vacina à parte o que você acha? não, vai ter que ser à parte vai ter que ser à parte vai entrar na misturinha da vacina não são vacinas diferentes mas vai ser na época que ele estiver circulando agora se vai ser uma vacina única que vai proteger a gente se a gente vai precisar tomar reforço doses diferentes como a gente toma para outras vacinas ou se a gente vai ter que tomar todo ano porque se a nossa imunidade não for muito duradoura a gente não sabe nenhuma dessas respostas não temos pode ser que a imunidade seja duradoura pode ser que ela não seja duradoura e todo ano a gente tem que retomar a vacina eu não tenho problema com isso já tomo para dar gripe todo ano o bom é que a gente tem uma vacina isso então isso que a gente tem que fazer todas as nossas torcidas a Denise está perguntando que uma das coisas que já se sabe é que o coronavírus ele entra pela ACE2 e ela está querendo saber se existe algum tipo de doença alguma coisa que a gente conhece que faz esse receptor ser mais expresso do que nas pessoas saudáveis existe existe alguma correlação da expressão eu acho Denise que eu cheguei a ver eu já li isso diabético e hipertenso por acaso eles têm mais ACE2 eu acho que tem um uso de uma medicação que você faz então é um uso de uma medicação que você faz para hipertensão que aumenta o ACE2 e também e nível aumenta a positividade de estrógenos também mas eu vi isso outro dia que os estudos têm mostrado que você não tem fazendo grupo controle não tem casos mais graves ou não por fazer uso dessas medicações entendeu agora tem um negócio interessante o ACE2 provavelmente não é o único receptor então eu acho que a gente pensando numa droga tem que pensar da mesma forma que o vírus só não entra por endossoma e portanto a cloroquina aquela história toda de cloroquina não é por aí o vírus não entra só via endossoma por onde a cloroquina poderia atuar ele pode entrar por fusão direto de membrana e jogar o capsídeo dele lá dentro então assim eu acho que a melhor coisa que a gente podia pensar em fármaco seria para um alvo viral por isso que eu tenho mais aposto no reposicionamento de um antiviral do que de um fármaco com alvo celular exceto para a fase da covid que é pós viral vamos dizer a segunda semana tudo quando você já tem uma tempestade de citocina e L6 lá em cima e o inibidor a fase inflamatória exatamente aí que você já tem inibidor de receptor de intermissão e a covid tem isso muito forte tem isso muito forte esse componente inflamatório é muito importante tem uma pergunta curiosa Clarissa a gente está vendo que as pessoas que vão a óbito não só no Brasil mas em todo o mundo elas estão sendo postas em uma situação elas são colocadas em dois sacos plásticos grossos isso depois vai para um caixão para uma urna e isso é vedado certo e aí ocorre o sepultamento dessa pessoa muitas vezes sem a presença de ninguém ou com uma presença reduzida ali naquele momento final e a pergunta de algumas pessoas é o fato desse corpo estar nesse plástico e ser enterrado dessa maneira em algum tempo esses corpos vão ser exumados vão ser retirados até para dar lugar para outros cadáveres a gente já está vendo problemas de local para enterrar os mortos haveria chance desse vírus se manter ali dentro daquele plástico de alguma maneira inerte como você começou a nossa fala e na hora da abertura desse saco ele entrar em contato com quem abriu ali e retomar tudo de novo ele é muito lábio quando ele está ele fica inerte mas também não é um não é um super vírus desse ponto não é um esporo não é um esporo lá das tubas lá dos paraóxicos ele tem é só você pensar que ele tem um envoltório lipídico você aí que é vai ser degradado lipídios entendeu o entendedor dos lipídios o que vai acontecer lipídios do bem é do bem pois é mas isso é do bem ele veio da célula então assim ele só vestiu aquela capinha ali para poder sair exatamente então assim tem que as pessoas perceberam o seguinte um vírus que tem envelope o envelope é que dá a infecciosidade desse vírus ou seja a manutenção da infecciosidade não estou falando virulência não infecciosidade é a capacidade de infectar uma célula não é o estrago o estrago seria a virulência mas a capacidade de infectar então você rompeu esse envelope o vírus perde a infecciosidade tanto é que vírus com envelope você não guarda nitrogênio líquido você vai botar no menos 80 mas não vai botar dentro do nitrogênio líquido vai romper envelope não adianta ferrou o vírus já era perdeu a viabilidade exatamente vírus com só capsídeo aí não quem dá infecciosidade são as proteínas do capsídeo que aí é algo muito mais resistente entendeu então o pessoal equipara em uma bola de futebol que ele leva um chute e tá lá interassa então o vírus com envelope não então ele vai morrer eventualmente agora tem vírus com envelope que é mais resistente menos resistente o meu xodóx são os poxivírus o meu pet vírus vamos dizer assim o meu pet vírus ele dura muito tempo é um vírus super resistente é um vírus que a gente coloca nossa ainda bem que é porque às vezes esquecem fora do o freezer descongela a gente tem aqueles negócios zika o vírus não precisa o freezer não precisa nem descongelar o título dele já cai lá embaixo zika nossa é muito bobinho cai a beça e o poxivírus não tá bombando lá em cima de título mesmo que descongele um pouco então tem vírus e todos os dois são envelopados então tem diferenças entre eles no início né Clarissa vai falar aqui de perto no início da pandemia a gente teve algumas algumas publicações algumas coisas referentes a a questão da forma de contágio por contato né e aí muito tem um estudo que mostra na madeira ele dura tanto tempo no papel ele dura tanto tempo no plástico ele dura tanto tempo o que tem de verdade nisso e o que a gente deve fazer as pessoas né a gente vê que tem pessoas que estão limpando tudo que entra dentro de casa estão deixando o sapato do lado de fora né estão fazendo tapete com água sanitária já soube disso né a pessoa embebeda o tapete com água sanitária e passa ali o pé antes de entrar em casa o que que é o que que você Clarissa acha que é válido e o que que é exagero olha eu acho é assim eu tenho que acreditar nos estudos não vi nada muito grave nesses estudos para dizer que estão errados o vírus persiste isso se determina e alguns deles com o que eu acho que é fundamental que é ver se o vírus está infeccioso não é só detectar o vírus com o PCR que ali poderia ser só ácido nucleico só o resíduo né só o resto dele ali resíduo ou vírus numa partícula viral morta porque quando você produz vírus numa célula você tem uma partícula infecciosa para várias não infecciosas mortas enfim mortas entre aspas né então estudos sérios eu acho que a gente está numa situação hoje em dia Marcelo de uma doença grave de um problema grave que ninguém está querendo se infectar principalmente quem tem pessoas mais velhas em casa então eu acho que tem que tomar todo cuidado é válido nada demais eu acho tem uns vídeos muito engraçados das pessoas loucas e a gente acaba se pegando fazendo isso limpando o frasco de álcool gel com álcool gel por fora porque você pegou no frasco e de luva e de luva então é isso eu acho que tem que fazer eu acho que só dentro de uma racionalidade você não vai sair para o supermercado parecendo que está dentro de um laboratório nível 3 de segurança claro né então você tem obviamente ser racional e ouvir o que o pessoal está botando aí de informação correta como você falou lá no começo isso essa é uma preocupação nossa né ter sempre essa questão de saber de onde está vindo essa informação e a informação tem em várias não é só a UFRJ a gente tem em todas as universidades federais e centros de pesquisa no Brasil e no exterior gerando conhecimento fazendo live fazendo entrevista fazendo conferências né aqui o nosso modelo não é o de conferência é um bate-papo para ser uma coisa dinâmica e poder ter essa interação com a plateia com o pessoal que está aqui até agora prestigiando Clarissa assim para terminar nosso bate-papo dessa quinta-feira né tu vê que a gente já está quase duas horas aqui conversando passou assim né e para mim foi igual 15 minutos então eu queria dizer eu falo pouco você sabe que eu falo pouco né Clarissa eu só eu então juntamos dois é juntamos dois então a última pergunta é uma pergunta que me fizeram desde a hora que souberam que o tema era esse e ontem um amigo meu aqui da ilha do governador o querido Guilherme Assis ele mandou para mim olha pelo amor de Deus você não esquece de fazer a minha pergunta e eu vou fazer a pergunta dele que é de muita gente né a pergunta é muito simples Clarissa na pergunta mas eu não sei na resposta quando que isso tudo vai acabar pelo amor de Deus eu ainda não tenho bola de cristal é isso Clarissa eu imaginei não dá para saber não sei Marcelo depende do que é o tudo o vírus a gente já falou eu acho que ele vai continuar vindo eu acho que vai ter outras ondas porque a gente tem pessoas suscetíveis e isso a gente vai acabar ainda não ainda não está claro se a pessoa que pegou não pode pegar de novo isso não está definido eu acho que pegar novamente vai pegar pelo menos mais branco isso aí baseado nos outros coronavírus entendeu tem pessoas que nem sabem que foram de novo e faz isso é um trabalho lá em Nova York bem bacana com outros coronavírus mostrando fazendo PCR de suave a pessoa não está sentindo nada e ela está com outro coronavírus e já teve antes é um trabalho de acompanhamento de mais de dois anos então é bem bacana então eu acho que o vírus vai ter agora o que é o tudo se é o isolamento social isso aí vai depender dos fatores a população muitas pessoas estão acabando por si só o isolamento e aí eu acho que a gente tem um problema gravíssimo do nosso sistema de saúde que já está colapsado esse eu acho que é um grande problema então eu acho que aí é uma pergunta mais para os epidemiologistas a gente tem bons epidemiologistas vamos ter conversas vamos ter uma sessão com epidemiologistas aqui então como fazer isso porque eu acho que vai ter que ser ou cidade a cidade ou estado a estado porque são países diferentes realidades diferentes são Brasileiros diferentes é o continente exatamente é o continente a gente não tem a capacidade da Alemanha que está fazendo aquele esquema de libera mas quando tem logo um caso rastreia todo mundo em volta e vai testando libera e testa libera e testa a gente não tem esse negócio eu acho que as pessoas tem que entender é o seguinte o isolamento social é realmente tem componente para as pessoas não se infectarem mas a preocupação maior e a causa maior do isolamento social é para você é a deficiência é a deficiência porque as pessoas que estariam bem moderados mas precisam de algum atendimento no hospital mesmo que não seja o CTI essas pessoas não vão conseguir e elas vão pular de moderado para grave por causa disso então não salte mas é isso a gente não ia falar de covid já falamos aberto de covid é a gente não ia dar bola para ele mas não adianta o pessoal quer que fale ele está na moda agora a gente fala dele daqui a pouco ele entra na nossa e a gente vai estar convivendo numa boa com ele tomara e podemos marcar uma outra palestra sua Clarice aí sim num auditório com todo mundo sentado lá assistindo pois é a gente está numa nova realidade e realmente imaginar quando isso vai ser possível de novo não parece uma coisa muito rápida hoje ainda a universidade estava discutindo o retorno das aulas e ficou claro que aquelas turmas com 100 alunos numa sala de aula no subsolo da UFRJ não vai ser possível aquilo pelo menos não tão cedo enquanto não tiver uma vacina enquanto não tiver um remédio enquanto não tiver alguma coisa que a gente possa sair para a rua e voltar o contato social sem medo Clarice eu queria te agradecer muito Luiz Leão nosso grande amigo Luiz Leão olha aí queria te dar um abraço querida e te agradecer muito e convidar todos os nossos amigos aqui para que estejam com a gente nas próximas edições do Conversa com Ciência esse também é um evento que faz parte dos 75 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho comemorado esse ano uma boa noite Marcel parabéns e aí Obrigado.